A chuva desse domingo causou estragos. Na zona sul, o desabamento de um galpão afetou 11 casas do entorno. Na manhã desta segunda-feira, essa área em Petrópolis, zona sul, continuava isolada. O galpão foi interditado pelo corpo de bombeiros e ainda há riscos de desabamento. A gente está apenas verificando, tentando coletar dados para poder verificar quem são responsáveis, se houve responsável técnico. 11 casas que ficam neste beco também foram interditadas. 15 famílias estão abrigadas na vizinhança. Simplesmente disseram para a gente aguardar fora que eles não têm condição de atender todo mundo ao mesmo tempo e a gente está aqui até esse momento e a gente quer uma solução, quero voltar para a minha casa. A Defesa Civil esteve hoje no local. Os moradores foram avisados do risco e imediatamente evacuamos a área. O galpão abandonado há 10 anos estava com a estrutura comprometida e desabou ontem durante a chuva. Foi uma coisa horrível, um barulho estranho e muito forte. Os destroços atingiram este carro. Em apenas 4 horas, choveu 51 milímetros em Manaus. As zonas norte, leste e sul da capital foram as mais prejudicadas. O volume de chuva foi o suficiente para causar desmoronamentos. No Vale dos Sinais, Zona Norte, o barranco desmoronou e invadiu a casa desta mulher. A gente ouviu um barulho, né? Aí quando a gente foi abrir a janela, o bairro caiu dentro de casa. Já é a segunda vez que acontece. A primeira vez que aconteceu, rachou lá o quarto. Aí caiu aqui na frente e a gente ajeitou. Por pouco não houve vítimas. A Defesa Civil fez uma inspeção na área. Essas casas que ficam em área de risco, encosta de barranco, só pé de barranco, que essas pessoas fiquem atentas num período chuvoso, porque o risco é muito grande de desabamento dessas encostas. A previsão é de mais chuva para os próximos dias. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado, com possibilidade de chuva isolada, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Borba, Guajará e Boca do Acre, amanhã o tempo vai ser nublado, com mínima de 22 e máxima de 36 graus. E também no fim de semana, o programa Tour Câncer de Pele atendeu gratuitamente cerca de mil pessoas no calçadão da Ponta Negra. O atendimento começou por volta de 8 horas da manhã. O programa de combate ao câncer ofereceu para a população atendimentos gratuitos e esclarecimentos sobre cuidados com a pele. O câncer de pele é curável se detectado e diagnosticado precocemente. Então, se nós estimularmos a fotoproteção e a necessidade de busca de um especialista o mais precoce possível, quando você desconfia de uma manchinha que você não tinha ou de uma crostinha que não cicatriza, que é sangrante a pequenos traumas, a necessidade de procurar um especialista para que se faça um diagnóstico precoce e que se efetivamente cure o câncer. Esse mecânico se preocupa em ter a suspeita da doença. Para ele, é importante estar atento aos sinais. Estou aqui por isso para ver se tenho algum problema de pele. É muito importante, né? Porque o sol hoje está muito ultravioleta, né? É muito forte, aí a gente tem que se proteger. Após a consulta, eles recebiam um kit com protetor solar. Em casos de suspeita de câncer, os pacientes foram encaminhados para um tratamento gratuito nos hospitais e clínicas credenciados no Estado. E olha, a temporada de transatlânticos em Manaus começou nesse fim de semana com a chegada do primeiro navio vindo do Caribe. A estimativa é que 15 mil turistas passem pela capital amazonense até março do ano que vem. O primeiro navio a chegar para a temporada de cruzeiros foi o Seaborn Quest. Com 780 turistas vindos do Caribe, a maioria dos Estados Unidos, o navio abre a temporada que deve trazer aproximadamente 15 mil turistas. Com a Copa do Mundo, o mundo veio para cá. Tivemos oportunidade não só da imprensa, mas das pessoas que vieram. Isso multiplica o marketing voluntário. E a gente tem certeza que a Copa do Mundo tenha sido o que está coroando, não só aqui no Amazonas, hein? Lógico que esses navios todos, eles não vão para o Nordeste, não vão para o Sudeste. Eles escolheram especificamente a Amazônia justamente por ser o desconhecido deles. É a primeira vez de Bárbara em Manaus. Ela veio da Austrália e explica que a primeira impressão foi ótima e que sempre teve uma curiosidade de conhecer a Amazônia. Quanto ao calor, ela disse estar acostumada, pois em Sidney, onde ela mora, o verão é tão quente quanto aqui. Muitos já saíam do navio direto para os barcos, rumo aos hotéis de selva da região. A passagem dos transatlânticos deve aquecer o setor de turismo local. Vai aumentar aproximadamente R$ 2,9 milhões para R$ 3,3 milhões, uma crescita de 12%, com um gasto médio que aproximado era R$ 200, agora para R$ 400 por turista. Ao todo, 18 transatlânticos vindos de diversas partes do mundo vão passar pela capital, com maior movimentação em dezembro e março. O Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto